Hoje foi o vídeo que eu postei, não sei se vocês viram, quem assistiu viu que não adianta né, picolé de chuchu também cometendo cagada, vocês viram como ficou péssimo o acabamento da FZ25? Eu vou mostrar de novo, já que eu mostrei no vídeo, mas eu faço questão de mostrar novamente aqui como ficou o acabamento, vocês viram no vídeo de hoje que eu postei e o Lucas me mandou novamente aqui mais fotos, tá? Antes de botar o áudio do Lucas, eu vou mostrar de novo o vídeo, fotos do que o Lucas me mandou, pra quem não sabe o Lucas é um inscrito meu e ele comprou uma FZ25, zero quilômetro 2023 e ele achou muito estranho o acabamento da peça, que fica a parte da lateral e do cárter, a parte de baixo do motor E olha só o estado do acabamento né, aqui ó, você vê que é uma moto fabricada no Brasil tá, tá aí, feita no polo industrial de Manaus, é uma FZ25, você vê que a moto é zero ó, novinha, e olha o acabamento dessa moto Pra galera, tem gente que tá achando que isso aí é o... é a tinta soltando, não é galera, isso aí é o acabamento mesmo do alumínio tá, esse motor, esse bloco é alumínio, então é o acabamento mesmo do motor Isso aí é o acabamento do motor, e aí o Lucas ele me enviou, porque ele achou um absurdo, e ele foi lá na concessionária, perguntou pro pessoal, perguntou pra Yamaha se isso era normal Porque ele não aceitaria, isso aí ia depreciar o veículo dele, que ele pagou caro, sendo que... e aí o pessoal da Yamaha não é normal, isso é normal E aí ele entrou em contato com a Yamaha do Brasil, e a Yamaha do Brasil lançou uma nota muito cretina E essa nota cretina aqui é uma observação técnica E o parecer técnico diz, reprovado, né, foi indeferida a queixa dele de troca da peça Porque a aparência da tampa da carcaça é característica do material proveniente do próprio molde Onde a liga de alumínio é injetada no processo de fabricação desta peça O projeto da tampa da carcaça não prevê acabamento como lixamento da peça Razão pela qual as peças podem apresentar variações de aparência O que não é considerado vício pela fabricante Você vê como é uma resposta cretina, né, da própria Yamaha do Brasil É uma resposta literalmente cretina, porque ele pegou a moto do primo dele, que é 2011, e não tem isso Essa é uma moto velha Eu estou falando de uma moto 2011, do primo dele Moto velha Cadê? A gente não vê esse acabamento, olha só, gente Olha o acabamento de uma moto 2011 Mesma moto, fez a 250 E este é o acabamento de uma moto 2011 Moto velha Daqui Mesma fabricação da Yamaha do Brasil Então, é aceitável isso? Pensem comigo Dá pra aceitar? Dá pra aceitar isso aqui? Olha a moto do Lucas Essa é a moto do Lucas 2023 Essa é a moto do Lucas 2023 Essa é a moto do primo dele, 2011 Dá pra aceitar? Vamos lá, 2011, 2023 Dá pra aceitar? Você Teve gente defendendo, tá? Teve gente lá nos comentários defendendo Dá pra acreditar? Que teve gente defendendo? Isso não tem defesa Teve gente, ah, isso é bobagem Olha Não vai interferir nada na moto De fato Não vai interferir nada Mas aí a Yamaha vai baixar o preço Pela diminuição de qualidade da moto Ela baixou o preço? Porque isso aqui é Baixa qualidade Tá? De acabamento É o famoso Sodasi Ele baixou A Yamaha baixou o preço? Não baixou E a qualidade continua a mesma? Você na hora de comprar uma moto japonesa Você aguarda o controle de qualidade da peça É o que a gente sempre fala aqui Que as motos japonesas Elas tem um controle de qualidade superior a qualquer outra marca De qualquer outra nacionalidade Inclusive é o que eu falo aqui sempre Porque o primor das marcas japonesas É em ter o controle de qualidade E aí eu pergunto pra vocês Isso aqui é controle de qualidade? É simples É auto-explicativo Eu só questiono Porque a resposta vai na tua mente direto Até os mais hipócritas Chupadores de picolé de chuchu Eles querem dizer Não, isso não é controle de qualidade Mas a idiotice, a estupidez é mais forte Porque eles defendem uma marca que não dá um centavo pra eles Eles não ganham nem um centavo da Yamaha Eles defendem porque são estúpidos Quem defende isso aqui É porque é estúpido Porque não ganha nada Se ainda estivesse ganhando alguma coisa Eu podia até dizer assim Pô, o cara tá ganhando pra defender Ele tá defendendo o dele, né? Porque ele tá ganhando Mas tem gente que paga Pra defender isso aqui Sendo que a moto antiga 2011 era assim Olha só Tô contra fatos Não há argumentos Então tudo isso Demonstra A falta de qualidade Das marcas japonesas O que tem acontecido No decorrer dos anos Cada vez A maior O maior desprezo dessas marcas Pelo consumidor A maximização dos lucros Colocando peças de Menor qualidade E com Menor durabilidade Não só a qualidade De acabamento Mas menor durabilidade Leia-se Lander Lander é a moto que Mais sofre com isso A gente Ó, tem gente Teve gente que comentou Dizendo que tinha Lander 2009 2010 Antes de 2015 Muita gente falando de motos Antes de 2015 E dizendo que não queria trocar Não queria vender Nem trocar pra pegar a nova Porque sabe da baixa qualidade Dessa nova Que é essa atualizada Desde 2018 E a gente percebe Que de 2020 Pra cá A Lander Só veio Diminuindo a qualidade Eu duvido Que uma Lander Dessa 2018 A 2023 Ela dure 20 anos Eu fiz até um vídeo Colocando a Lander Como uma moto De alta durabilidade Diz que ela duraria Mais de 10 anos E o Himalaya não Hoje eu já tenho Minhas dúvidas Estruturalmente falando Eu tenho minhas dúvidas E depois eu vou fazer Um vídeo desse Mostrando Já que eu puxei Essa ideia E eu já fiz um vídeo Falando Do preconceito Automotivo Que as pessoas tem Colocando As japonesas Lá em cima E as outras marcas Como chinesas Indianas Principalmente as indianas Lá embaixo E eu tenho uma Himalaya E eu vou mostrar pra vocês Como é o acabamento Do motor da Himalaya E como é o acabamento Das soldas da Himalaya Que é Feita a facão Mas eu vou mostrar pra vocês Em relação A anticorrosão A minha moto Ela fica no tempo Com capa E eu vou mostrar pra vocês O que é que tem Enferrujado na minha moto Faz a mesma coisa Com a Lander Pra ver se ela sobrevive A minha moto Tem A minha Himalaya Tem plástico Mas eu vou mostrar Uma campanha Pra JTZ Acabei de fazer uma campanha Pra JTZ E o que que eu fiz Ontem eu critiquei Abertamente a JTZ Eu ainda vou fazer Mais um vídeo Pra JTZ E eu vou fazer Mais críticas A JTZ Eles fiquem à vontade Se eles disserem Não Chico Não precisamos mais Do seu serviço Tá tudo certo Mas eu não vou deixar De fazer a crítica Eu sou patrocinado Por uma concessionária Royal Duas concessionárias Royal Enfim Pirascaba e Campinas O meu patrocinador Que é o proprietário Da loja Ele nunca Nunca Fez sequer Uma crítica A um vídeo De crítica A Royal Nunca A não ser uma vez Que eu tive que fazer Uma retratação Porque a montadora A fábrica Pediu Pra que ele se retratasse Que foi num evento Lá Do atraso do ponto Porque senão Ele seria prejudicado E pra eu não prejudicar O meu patrocinador Por uma questão Porque o remapeamento Já vinha Então a fábrica Ela foi pra cima do Fernando E eu Obviamente tive que me retratar Que foi a questão Do atraso do ponto Isso foi em 2021 E só naquele momento Que o Fernando diz Cara, você precisa fazer Uma retratação Porque senão Eu vou me prejudicar muito Mas eu nunca Tive problemas Com isso Eu não defendo marca Porque o meu trabalho É baseado na crítica Positiva Ou negativa E isso aqui Pra mim Isso aqui Que eu mostrei Pra vocês Que o Lucas me mandou Isso é falta de respeito Com o consumidor Isso aqui Não vai afetar Em nada Na operação Da moto Não vai, gente Mas isso aqui É o exemplo Do que a Yamaha Ela Ela Qual o conceito Da Yamaha Hoje no Brasil Eles não ligam Qual o conceito Da Honda No Brasil Quando dá um problema No painel Foi o problema Que eu trouxe Da CB300F Do Carlos Afonso Lá de Fortaleza Dois meses Sem receber o painel Dois meses Sem ter nenhuma Informação Da própria Honda Dizendo Olha, o problema Foi esse Foi esse Foi esse Estamos resolvendo Por favor Tenha um pouco De paciência O seu painel Ele vai ser Importado E Informa Explica Pro consumidor O que está acontecendo Porque até Há uma Tolerância O brasileiro Ele é tolerante Garanto A Honda E deveria ter Explicado melhor Pro Carlos Afonso Olha Carlos A gente está Com dificuldade Porque a Royal Faz isso A Royal Faz Ela faz Outras marcas Até fazem também O meu objetivo Aqui é mostrar Para vocês E desmistificar Que hoje o mercado Está Totalmente igual As montadoras Elas estão Com o mesmo problema A Honda E a Mesmo problema De cadeia produtiva E a cadeia Logística Todas estão assim Todas sofrem Desse mesmo problema Principalmente De motos Que são importadas Essa moto O agravante É que Esta moto Ela não é Importada Esse é o maior agravante Essa moto É fabricada Aqui Made in Brazil Indústria brasileira Produzido No polo industrial De Manaus Essa moto É fabricada Em Manaus Isso aqui É feito Em Manaus E olha só O lixo Que é isso aqui Aí quer saber mais Aí o Lucas Não satisfeito Hoje me mandou A seguinte mensagem Olha o áudio Do Lucas Escuta O áudio Do Lucas Escutem Oi Tio Chico Boa noite Rapaz Um amigo meu Que trabalha comigo Comprou uma Fazer também Igual a minha Vermelha Recebeu a moto Hoje Aí eu alertei A ele Olha isso aqui Verificar Gente olha isso aqui O mesmo problema Estético da minha Olha as fotos Que a gente Ele tirou E me passou Olha o absurdo Aí Acho que está Até pior Do que a minha Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Essa é a moto Do colega dele Olha isso aqui Galera Isso aqui é a moto Do colega dele Que mandou a foto Olha isso aqui Está aí Olha isso aqui Essa não é A moto do Lucas Vou fazer um tirateima Essa é a foto Do colega dele Que comprou A moto nova Está aqui Olha o pontinho azul Pontinho azul De marcação Que a moto é zero Dá para ver Que a moto é zero Pela coloração Dos parafusos Para quem disser Ah essa moto Não é uma FZ25 Está aqui Made in Brazil Indústria brasileira Produzido no polo industrial De Manaus Mesma coisa Olha a marcação Para mostrar Que a moto é zero Olha as marcações Aqui em azul Moto zero Agora Essa aqui é a moto Do colega do Lucas Olha isso aqui Parece que você tomou Uma pancada Isso aqui é moto zero Agora vamos para a moto Do Lucas Essa é a moto Do Lucas Olha aqui Olha Essa é a moto Do Lucas Essa é a moto Do colega dele Olha isso aqui De novo Moto do colega Do Lucas Essa é a moto Do Lucas Aí Olha isso aqui Tem mais fotos Da moto Do colega Do Lucas Aqui Mesma moto Está cá Gente Isso aqui Não vai afetar Em nada Na operação Da moto Não vai Eu não estou fazendo Drama A toa Isso aqui Primeiro que não é drama Isso aqui é qualidade É qualidade do produto Qualidade de fabricação Então a Yamaha Ela não liga Ela simplesmente Não liga Ela não está nem aí Vai baixar o preço Da moto Vai diminuir o preço Da moto Para compensar isso aqui Não vai E outras pessoas Já me mandaram Mais fotos Tem mais gente Aqui mostrando Mais absurdos Quer saber? Vamos lá Vamos para um outro Renan Boa noite Tio Chico Então Eu vi seu vídeo Sobre Qualidade Da Da Fazer 250 E aí Eu fui verificar A minha Lander Tem uma Lander 2023 Porque eu não tinha reparado Nisso Ela não está nem com 200 Nem com 300 km rodado E Para a minha Infeliz Surpresa Ela tem esses detalhes Essa é a moto Do Renan A Lander Foi apresentado no vídeo Não igual Menos Mas ainda tem Aí ó É um Lander aqui Aí imediatamente Eu já entrei em contato Com Com o saque da Yamaha E com o vendedor Da Concessionária E Eu vou te mandar as fotos Olha a marcação azul aí Mostrar que a moto é zero Da minha Da minha Lander E O que o vendedor me disse Eu gostaria de uma Sugestão O que você acha Que eu devo fazer O que você orientou No vídeo Ou ele já está O vendedor Está dando um papo De De vendedor mesmo Para Dizer que é isso mesmo Analisa aí E vê o que você acha Por favor É o seguinte Renan Ó Eu vou colocar mais uma foto Da moto do Renan Tá Gente eu fico imaginando E vários inscritos Eu fiz uma brincadeira Amiguinho Corre aí Corre aí Desce as escadas Ou vai para a tua garagem E olha a tua moto Um monte de gente Saiu correndo Para ver a própria moto Que comprou esse ano Que comprou dois Três anos Desde 2020 Para olhar O acabamento Isso aqui é uma Lander Do Renan Uma Lander 2023 Tá aqui Olha isso aqui Gente Olha isso aqui Galera É o mesmo motor Da FZ25 Tá aqui As partes em azul Para mostrar Que está zerada Coloração do parafuso Não é moto velha Tá bom É uma Lander Tá E as pessoas Começam a ficar preocupadas Eu não vou colocar O áudio Tá Não vou colocar O áudio Do vendedor Deixa eu só colocar Mais um áudio Do Renan Aí eu argumentei Com ele Sobre a qualidade Que tinha caído A qualidade Mas Ele Entendeu Qualidade Com durabilidade Sabe Acabamento Ele parece Que misturou As coisas E Não entendeu Muito bem Mas eu expliquei No meu áudio Enfim Eu não vou Eu não vou colocar o áudio Tem um áudio aí Do vendedor Eu não vou Porque isso vai Pode gerar Até mesmo um processo Para mim Então eu não vou colocar Áudio de vendedor Nem nada Entendeu Renan Vou colocar somente Seu áudio Porque está aqui Contrafatos Não há argumentos E O vendedor Ele vai Ele vai falar O que ele quiser Para poder Resguardar A empresa O vendedor Não tem nem culpa Tá O vendedor Não tem culpa Galera O vendedor Não tem culpa Porque Isso foge Do controle Do vendedor Vocês entendem O vendedor Ele não tem Nenhuma culpa Ele tem que vender A culpa disso É da Yamaha Do Brasil É lá na fábrica Na linha de montagem Na realidade É na fabricação Da peça Não é nem na linha De montagem É na parte Da fabricação E do controle De qualidade Você vê que isso Não tem controle De qualidade nenhum Isso aqui é uma Outra motocicleta Tá gente As primeiras motocicletas Que eu mostrei A primeira Desse vídeo Dessa parte Que eu mostrei Desse corte Ou do início Dessa live Porque eu vou fazer Um corte disso Mas isso aqui É de uma live Tô fazendo uma live No dia 2 de junho De 2023 E isso aqui Que vocês estão vendo É uma Lander 2023 Então no início Do vídeo Vocês viram Uma phaser 2023 Do Lucas Que depois O Lucas me mostrou A foto De um colega Ou seja Uma outra phaser E agora nós estamos Falando de uma Lander Que é o mesmo motor É a mesma estampa Tá É a mesma injeção De alumínio Tá A mesma estampa Tá aqui Então tem algo De errado Na linha Fabril Da Yamaha E o controle De qualidade Já foi pro espaço Há muito tempo E eu quis mostrar Aqui duas situações Duas não Três situações Pra que a Yamaha Ela Realmente Tome um posicionamento Porque isso é um fato Isso não é calúnia Isso não é invenção Milhares de pessoas Que compraram essa motocicleta Se quiserem entrar Com uma ação Contra a Yamaha Entrem Entrem com a ação Contra a Yamaha Exijam qualidade Qualidade no acabamento Do produto E aí eu vou falar Pra você Renan O que você tem que fazer Tudo igual Ao que eu Orientei Ao Lucas Entre em contato Com o SAC Informe E peça A troca Dessa peça aí Dessa tampa lateral Ou do cárter Enfim Dessa parte Com o acabamento Devido E qual é o acabamento Devido O acabamento Correto É o acabamento Comum A uma moto Da mesma Fabricada Pela mesma Montadora Que é essa aqui Essa aqui É uma Phaser 2011 Phaser 250 2011 Quem tem Lander 2011 2010 2000 Qualquer ano Desse aí Tá assim a tampa Tenho certeza A tampa vai tá assim É o mesmo motor É a mesma fabricante E a tampa Tá perfeita Por que que nos tempos De hoje Em 2023 A tampa Vem toda desgraçada Olha a tampa Do colega Do Lucas Gente Isso aqui Pra mim É Uma falta de respeito Gente Isso aqui é um absurdo Olha isso aqui Essa é a pior de todas Essa é a pior de todas Olha o estado Dessa tampa Que é a do colega Do Lucas Olha isso aqui Parece que tomou Uma pancada Aí o colega Do Lucas Quando for vender Essa moto O cara vai olhar E vai falar Você deu uma pancada Ele vai falar Não Nunca bati Ué E por que que tá assim Não Já veio assim Aí o cara Não cara Isso aqui é uma pancada Isso aqui foi uma pancada Não cara Isso aqui é É da própria injeção Do alumínio Não Isso é uma pancada Eu não vou pagar mais caro Não porque isso aqui é uma pancada Então realmente É o que o Lucas Falou lá atrás Isso é falta de qualidade Vai atrapalhar Na operação da moto Não Mas isso aqui é uma falta De qualidade Que muitos Que defendem as marcas As binárias Inclusive pessoas que eu conheço Que enchem a boca Falando Ah moto boa É moto japonesa Moto boa Só se compra moto japonesa Pessoas que eu conheço E até mesmo vocês Com todo preconceito Enchendo a boca E falando isso Mas na hora de ter peça De reposição Para uma moto Como a CB300F Não tem Um painel Tá E o acabamento De uma moto Que eu sempre indiquei Aqui como uma moto durável E é Mas que cada vez mais A Yamaha Vem economizando Em qualidade das peças Vem caindo a qualidade E contra fatos Não há argumentos Então Tanto para o Lucas Quanto para o Renan Novamente E para você que tem Uma moto dessa Eu vou dar Mais uma vez a dica Não deixe barato Se sua moto For de qualquer ano Tá sim Entre em contato Com a Yamaha E exija a troca da peça Esse tem que trocar E aí você vai entrar Em contato com o SAC da Yamaha Que você vai achar Um número no site da Yamaha Faça a queixa Peça o número Do protocolo Dessa queixa Com esse número Do protocolo em mãos Vá ao PROCON Aí a ordem Não independe Agora A partir do momento Que você tiver O número do protocolo Essa ordem Que eu vou citar agora Não importa Tá Você pode fazer Na ordem Que você achar melhor Vá ao PROCON Faça uma queixa No PROCON Da sua cidade Vá ao Consumidor.gov.br Consumidor.gov.br Faça uma queixa formal De forma sucinta Escreva o que aconteceu Coloque o número Do protocolo Da sua queixa E não coloque Seus dados pessoais Copie Tudo isso que você escreveu E vá ao Reclame E vá ao reclame Aqui.com.br Cole Esse mesmo texto Que você colocou No consumidor.gov.br No reclame Aqui.com.br Copie e cola Enviou para esses três Fez a queixa No PROCON Pro consumidor.gov.br No reclame Aqui.com.br Espera 15 dias Se a Yamaha do Brasil Não der uma solução Em 15 dias Você vá Ao Juizado especial Que é um antigo Juizado de pequenas causas Vá ao juizado Vá ao juizado especial E judicialize Exija a troca Dessa peça Por uma peça Sem essa falha Por que isso Tio Chico? Porque só assim A Yamaha do Brasil Vai corrigir Nenhuma montadora Nenhuma empresa Do Brasil Vai Mudar Qualquer atitude Errada Se não aprender Na judicialização Só assim Ah, mas eu vou perder tempo Porque você não vai gastar dinheiro Juizado especial Você não vai gastar dinheiro Tá E é simples A Yamaha vai dizer assim Não, a gente troca Pronto E eles vão mudar Alguém lá Na fábrica Vai dizer assim Galera, ó Tá dando zerda Vamos arrumar isso Pronto Acabou Aí a partir desse momento Eles vão olhar E vão agora Retomar Ao processo Fabril De 2011 Lembra 2011 Yamaha Quando vocês ainda Fabricavam moto boa Tá aqui, ó 2011 É pra sair assim Yamaha do Brasil Assim Tá Perfeita Lembra de 2011 Yamaha do Brasil A gente tá em 2023 As pessoas merecem Receber moto assim Então você que tá me assistindo Que tem uma moto Toda desgraçada Que tá com a tampa Toda malacabada Daquele Desse jeito Aqui, ó Desse jeito Não deixe barato Toda desgraçada Não deixe barato Porque você pagou caro Pela moto A Yamaha não deu Nenhum tipo de desconto Por tá assim Então exige É seu direito É seu direito Exigir Que a Yamaha do Brasil Ela corrija esse problema E você que vai comprar Uma Yamaha Uma Lander Uma Fazer 250 Presta atenção Que a sua moto Vai chegar toda desgraçada Assim Acabei de receber aqui Uma mensagem De um inscrito Ao vivo Tá Mais uma Giovanni do Rio de Janeiro Só pra fechar aqui Presta atenção Mais uma, hein Lander 2019 2020 Lander Do Giovanni do Rio de Janeiro Tá aí, ó Aí 2019 2020 Lander Aí, ó Você vê que 2019 e 2020 Tava começando A ficar desgraçado, ó Tava começando A ficar mal acabado, ó Você vê, gente É gradativo Hoje os caras nem ligam Tô nem aí Tá bom? Então não deixe barato Vai lá Exija que a Yamaha Troque tudo isso Até eles aprenderem A fabricar um motor De forma decente Como eles faziam lá atrás Isso Há Tava Não deixe aí Seis